Olá, amigos do Daca! Quarta semana da fase de grupos da Copa Libertadores concluída! Vamos fazer uma breve análise dos melhores e piores desta rodada, mas sim depois da vinheta. Pois é, amigos, a ideia é fazer um vídeo rápido, dinâmico e que seja legal de assistir. Eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano e este é o canal Sudaca Brasil. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tudo sobre futebol aqui no continente. De início, os números, tivemos 35 gols em 15 jogos. Uma média razoável para ruim, 2.33. Foi baixo, o resultado que mais se repetiu foi 1x0, 5 vezes. Mas antes, vamos aos resultados desta quarta rodada. E, lógico, eu vou mostrando para vocês a classificação aí também. No grupo A, o Fluminense ganhou do Colocoro no Chile, num gol chorado, não jogou bem, tricolor. E o Aliança e Serro empataram no Peru, 1x1, e estão no jogo ainda. No grupo B, o Tagérez e São Paulo selaram sua classificação para as oitavas, os dois venceram. Os dois fizeram 3x1, ele fez 3x1 no Barcelona, e o São Paulo no Cobressal, no Chile. No grupo C, tivemos um jogo adiado, o Achipata e Grêmio, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Mas tivemos Strongers e Estudiantes na Bolívia, e o Tigre venceu por 1x0, jogando no mínimo. O Pinti Arata merecia algo melhor. No grupo D, tudo embolado. Botafogo já se recuperou no grupo, venceu a Liga de Guida em casa 2x1. E o Júnior Barranquilla empatou mais uma vez, dessa vez com o Universitário, 1x1. No grupo E, o Flamengo perdeu no Palestino e no Chile, 1x0. E o Bolívar conseguiu empate com o Missionários na Colômbia, 1x1, encaminhando bem a classificação da Academia Pacenha. O grupo F, o Palmeiras, deixou a classificação bem encaminhada também. Deixou o Del Valle, São Lourenço e o Liverpool, tudo embolado. O Ciclone na raça venceu os Mata-Rigantes por 2x0. E o Verdão goleou os coxilhas no Arno Uruguai, 5x0. Grupo G, o Galo fez 100%, amigo. O único da competição, com 4 vitórias, jogando bem, hein? Venceu o Rosário na Argentina por 1x0, com pontões fechados. E o Penharol fez o dever de casa ao vencer o fraco Caracas na Venezuela, 1x0. Grupo H, o River se mantém na liderança ao empatar com o Nacional em Montevideo, 2x2. E o Libertar complicou sua vida ao empatar com o Tátira. E olha que os Gumes perderam o pênalti, hein? Então tivemos 3 times classificados já. O melhor jogo foi o Nacional de Montevideo e o River Plate 2x2. O jogo teve de tudo, amigo. Gols, briga, reação bonita de se ver. Bem estilo Libertadores, amigo. E num belo palco, o Parque Central, os Mijos saíram na frente com 2x0, jogando bem. No segundo tempo, o clima esquentou e o Daroco vacilou nos amarelos. Poderiam ter expulsado alguém. Os bolseiros reagiram e no final, o herói Gonçalo Carneiro consegue empatar. Jogão, amigo. Bem estilo Libertadores. O pior jogo, Caracas, mais uma vez aqui, amigo. O time venezuelano perdeu em casa para o Penharol por 1x0. Mas pensa num jogo ruim, amigo. Poucas chances. Carboneiros sentaram no resultado e tivemos pouquíssimas emoções depois. Se você dormiu durante esse jogo, não seria nenhuma surpresa. O resultado surpresa foi o pequeno e tradicional palestino vencer o Flamengo no início da rodada com o golagem Fernando Cornejo. Surpresa geral. Mengão vai para a penúltima rodada na terceira colocação. Vai ter que lutar até o fim para conseguir uma vaga nas oitavas. Foi um jogo bem estudado pelo palestino que aproveitou os erros do Flamengo. E a decepção da rodada. O Flamengo, amigo. Não só mais uma derrota, mas da forma como foi. Time sem ideia, sem profundidade. Time parece no automático e monótono. Por tudo que já fez em alguns jogos nesta temporada. E pela qualidade que tem, está decepcionando. O melhor time é o Palmeiras, né, amigo? Alguém vai discutir? Mostrou sua força com o Liverpool, que até deu um susto no início. Mas aos poucos foi tomando conta do jogo, Verdão. Avassalador, ainda mais no segundo tempo. Grande partida na marcação e um ataque. Time forte esse time de Abel Ferreira, amigo. 5x0 foi pouco, hein? O pior time, o Caracas, mais uma vez, né, amigo? Além do péssimo jogo, criou algo apenas com habilidade Ortega e alguns contra-ataques. Mas é pobre ainda, amigo. Time dos mais fracos dessa Libertadores. Se não, o pior. É, pira de ouro. Nenhuma dúvida, né, amigo? O Henrique do Palmeiras, garoto de 17 anos, deu passe pra gol, fez o seu e comemorou de uma forma polêmica e conseguiu criar diversas oportunidades de gol. Só não foi o melhor da rodada por muito pouco. O goleiro da rodada, Carlos Lampi, goleiro boliviano do Bolívar, fechou o gol da Academia Passenha quando os milionários. Fez 10 defesas e algumas impressionantes, amigo. Mais um boliviano com o melhor do arco, hein? Os bolivianos estão com tudo. O melhor jogador, Rafael Veiga. Mais uma boa partida do meio atacante. Fez dois gols, participou bem das transições do Palmeiras. Veiga tá voando nessa primeira fase. Tem passes e gols. Joga muito. O gol da rodada. Vou deixar dois gols até se pareça um pouco, né? O golaço de Fernando Cornejo pelo Palestino, que deu a vitória para o quadro árabe. Belo chute fora numa segunda bola. Golaço. E Brian Castrijão, do Junior Barranquilla, em cima do Universitário, em Lima. Belo chute. Eu gostei como ele pega na bola. Golaço. E a seleção da rodada, segundo o Sofra Score, vamos lá. Vamos manter o esquema adotado pelo Sofra Score aqui, com alas e três zagueiros. Goleiro e zaga, eu concordo 100%. Carlos Lamp, meu arqueiro da rodada. Vale uma menção para Franco Armando e River Plate, que pegou muito e viscar o The Strongest. Na zaga, também concordo. Manuel, do Fluminense, jogou muito. Guzmán Rodrigues, do PNR, até fez gol. E o Paraguai e Gustavo Gomes, que também fez um gol de pênalti. Também jogaram muito bem na partida. Mas vale uma menção a Gaston Camp, do San Lorenzo. Moleque que jogou bem. No meio de campo, o Seba Rodrigues, do Aliança Lima, fez grande jogo. Mais uma, né? Eu sou fã dele. Concordo. Na meiuca ofensiva ali, os dois do meio, eu colocaria Rubem Bota no lugar do Ramiro Vaca. Tá? Bota foi fundamental na vitória do T. Mantei um Veiga no Palmeiras. Lógico, melhor da rodada, né? Como que eu tiro ele? E nas alas, Marcos Rojas do Palmeiras foi bem. Eu vou deixar. E Queijo, na outra ponta, do San Lorenzo, também foi o melhor do Ciclone e do jogo. Então, eu vou deixar também. No ataque, Carneiro foi o herói da rodada, tem que estar, ok. Mas o Rony, amigo, entrou bem. Mas eu prefiro o que o Hendrick fez no primeiro tempo e até ser substituído. Pra mim, ele seria o titular desse time. Ou o Facundo Colido, do River Plate, ou até o Borja, do River Plate também. Únicas mudanças que eu faria no time. É, amigos, temos três clubes já classificados pras oitavas e três que deixaram bem encaminhados essa classificação, vendendo de um ponto só. Que estão sobrando nos grupos, né? Mas quem impressiona mesmo pro bem é o Galo, do Milito, que pratica um bom futebol. E o Palmeiras, muito consistente. E quando pega um adversário mais fraco, mostra muita força. E os times estão equilibrados. Na parte defensiva também. Já o Tagéres de Córdoba também mostra muita consistência. O São Paulo do Zubelaria também tá criando uma casca. Tá ganhando essa consistência também. E o River e Bolívar têm campanhas consistentes. O River até tem um futebol mais vistoso. Pois é, amigo. O Libertadores tá funilando. O Flamengo teve uma queda. O Fluminense respira, mas ainda não pratica um bom futebol. O Botafogo, sim, melhorou o seu futebol. E o Grêmio precisa recuperar psicologicamente. Por causa de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Acho que o Brasil inteiro tá torcendo pra que os times do Sul se recuperem após isso. Inclusive, toda a minha solidariedade aos gaúchos nesse momento delicado. Próxima rodada, amigo. Qual o jogo que promete na próxima rodada? Eu colocaria na agenda Liga de Quito e Gino Barranquilla, no Casablanca. O jogo vai esquentar. Esse grupo tá embolado. Flamengo e Bolívia vai pegar fogo no Maracanã. O Mengão precisa vencer. Pressão alta, amigo. E temos a volta de Palmeiras e Del Valle, no Aliança Parque. Eu gosto do estilo dos dois times. Pois é, amigo. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Vou deixar aqui os boletins de outras semanas da Libertadores. Da terceira rodada, da segunda rodada. Pra que você consiga fazer uma maratona e consiga fazer um resumo de tudo que aconteceu aqui na Copa Libertadores 2024. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.